O termo termofusão significa que os dois materiais se fundiram molecularmente a 260 graus centígrados, passando a formar uma tubulação contínua, sem roscas, soldas, anéis de borracha ou cola. Esta é a característica mais destacada deste sistema, pois transforma o sistema em uma peça única. Isso garante a estanquidade das conexões, evitando possíveis vazamentos por tensões em operação, diferença de grau de dilatação e envelhecimento de sistemas metálicos. O sistema termofusão é bem simples e de fácil aprendizagem com nossas termofusoras. Antes de iniciar a operação de montagem, deve ser verificado se os terminais térmicos da termofusora estão bem fixos contra a placa condutora de aquecimento. Ligar a termofusora para o aquecimento prévio, até que a temperatura de termofusão atinja a temperatura de 260 graus centígrados. É importante limpar os terminais térmicos macho e fêmea, bem como as extremidades dos elementos a serem unidos. Cortar com tesoura apropriada para obter um corte perpendicular ao eixo do tubo. Introduzir o tubo e a conexão ao mesmo tempo nos terminais térmicos. A conexão deve chegar ao batente e o tubo na marcação do encosto. O tempo de aquecimento depende da pitola das conexões. Basta consultar a tabela de aquecimento. Concluído o tempo de aquecimento, retirar os elementos da termofusora e introduzir o tubo imediatamente à conexão de forma contínua até o batente. Deixar esfriar de acordo com a tabela de tempo, sem forçar as partes unidas. Observe que para uma boa termofusão, dois anéis deverão ser formados ao término da união. Para realizar a troca dos bocais ainda quente, utilizar o extrator de bocais. Música 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 Música